Doutor Paulo Branco, médico proctologista, tá tudo bem? Você tá bem? Obrigado, hein, por estar assistindo esse vídeo. Obrigado por também participar desse canal de vídeo, mal do mundo, muito bacana, né? Muito prazeroso escrever pra vocês. Então, olha só, dor no sexo anal, o que não poderá fazer? As 10 coisas que não poderá fazer. Vamos ver aqui. Deixar o ativo controlar a penetração. Não, não pode não, para. O ativo, você tem que controlar até a cabeça do pênis entrar no reto, tá? Se não ativa pressadinho, pode te machucar. Usar a saliva como lubrificante. Uso sempre a saliva como lubrificante? Não, não deve usar a saliva como lubrificante, né? Por quê? Porque seca, vai te dar dor, vai ressecar, vai dar dermatite, fissura residual, tá melhor não fazer. Fissura traumática, desculpa, melhor não fazer. Usar o dilatador anal inadequado. Adoro usar dilatadores, né? Mesmo tendo dor com o dilatador, depois continuo fazendo sexo anal. Não. Usou o dilatador e teve dor, você não pode continuar fazendo sexo anal. Não é? Porque com certeza pode ter havido hematoma, o músculo anal, proctite, até fissura traumática, então não deve continuar. O uso de vibradores grandes, adoro, né? Com a intenção de dilatar o ânus e atingir o ponto G. Me sinto desconfortável com dor, com vontade de urinar, mas mesmo assim continuo. Não. Não. Se você usou um vibrador grande, né? Com a intenção de dilatar, isso foi abandonado da medicina. Por quê? Porque você não quantifica o quanto você agride, esgarça o músculo que fecha o ânus, a chamada esfínctea interna do ânus. E se você tiver o músculo com pressão alta, a chamada hipertônico, aí vai ser complicado. Então, é o inverso. Pequeno dilatador, vão aumentando progressivamente, tá? Usar pomada, uso pomada de churrocaína na pele, pele anal e no canal anal. Hemocosa não retal. E nunca tive traumatismos, apenas leve sangramento. Não. É um erro. Eu falo isso aqui, 20 anos. Não faz isso, não. Faz isso para satisfazer o parceiro? Totalmente errado, né? E outra coisa, a churrocaína na mucosa é zona de alta absorção. Mesmo a dose sendo pequena, você pode ter hipotensão, tachicardia, arritmia. Então, não brinca com coisa séria, não. O uso de poppers para não ter risco de traumatismos anais. Olha, o poppers, eu fiz um vídeo sobre o poppers, que é, tem ação cardiovascular severa, inclusive risco de morte. Mas as pessoas usam muito frequentemente, muito frequentemente não, mas usam, me referem. Quando eu tenho clínicas LGBT, as pessoas me relatam o uso, né? Mas muitos me relatam para satisfazer o parceiro, né? Ou na relação aberta. Pênis de diferentes tamanhos. Então, já entra na relação com o poppers para não ter problema de dor. Mas não, errado. O uso habitual de pomadas. Eu faço com efeito anti-inflamatório e com bastante corticoide. Então, é sabendo que o corticoide... Olha, se você usa corticoide no tratamento de 7 dias, 10 dias, não vejo problema nenhum. Problema nenhum. Eu uso para a base de corticoide para a inflamação de anos. Nunca tive problema de afilamento da pele. Muito difícil o uso crônico de corticoide. Deu uma coceira, deu uma dermatite, 7 dias passou, segundo o hábito. Tira o papel de higiene, glicínio, umedecido neutro, venta condimentos, come fibra, água, cocô macio. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Então, a salada de ar, deixa a perifina, corticoide. Sinceramente, na minha prática clínica, nunca vi, não. Continuar o sexo anal. Continua fazer sexo anal, mesmo com dor intensa. Aí nunca, né? Você vai continuar. Teve dor leve, já para. Aí reorientação, para, de frente ao sangramento. Você teve, para. Mas a dor, não. Rever a lubrificação, rever o relaxamento. Para. E aí você vai encontrar uma maneira de fazer sem dor. Né? Dor. Continuar fazendo sexo anal, mesmo com dor que apareceu após cirurgia de hemorróida. Interna de grau 4. O que acontece? Hemorróida interna de grau 4, aquela hemorróida de 5 anos, cheia de pele. Qual a complicação do cirurgião aí? É o estreitamento anal. Mas se o cirurgião for preparado, dá hemorróida grande com muitas peles, que faz a diferença, não é equipamento, é o médico. É a competência do médico. Eu, quando eu peço em hemorróidas grandes com muitas peles, eu associo técnicas cirúrgicas para evitar o estreitamento. E no paciente abaixo de 50 anos, eu já baixo a pressão do músculo anal. Para evitar. Não tem o estreitamento, mas tem a hipertonia. Pronto, está corrigido. Tá? E tenho dor após cirurgia para a fissura anal, mas continuo fazendo. Olha, se você for parar de cirurgia para a fissura anal, tem um problema aí. Muitos médicos têm medo da incontinência anal, que a complicação da cirurgia para a incontinência anal, da cirurgia da fissura anal, é incontinência anal. Por quê? Porque quem causa a fissura anal é um músculo chamado esfíncter interno. Ele impede que o oxigênio e colágeno cheguem para a fissura cicatrizada. Então, embaixo tem três maneiras de corrigir. Botox, pomada de manipulação e a mão de cirurgião. Na fissura anal aguda, as duas primeiras. Na fissura anal crônica, a mão de cirurgião, que dá 98% de bom resultado. Para o gay, olha, eu tenho o melhor resultado, mais satisfação profissional. É o que eu devolvo o gay para evacuar bem, ele fazia força para evacuar e para a sua vida sexual. Tá bom? Viu? Cuidado então, hein? Lê essa cartilha aí bem bacana. Não sei não continuar cometendo o mesmo erro, tá bom? Entra no meu canal de vídeos proctologista do Dr. Paulo Branco. Sininho de atualização para receber essa produção de 60 vídeos semanais. Né? Comenta mesmo, hein? O canal é proctologista do Dr. Paulo Branco. O maior canal do mundo de proctologia. Agora, no meu site Atlas, tudo que você vê no meu canal, vira foto no site Atlas. Qual que é Atlas? Tem mais de mil fotos. Dr.paulobranco.com.br é o site. Instagram, que virou um canal também. Arroba Dr. Paulo Branco, viu? Essa é uma cartinha pra você ter lá no meu celular, ó. Viu? Pra não ter problemas com a dor do sexo anal. Um abraço. E aí Obrigado.